E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo de Roblox aqui no canal. Dessa vez com o jogo Day Care Center, estamos aqui numa creche e este é o primeiro dia da Úrsula na creche, gente. Que emoção! Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque eu já estou sentindo falta da minha filhinha. Ainda bem que eu vim ser voluntária nessa creche para poder cuidar da Úrsula o dia inteiro, porque vocês sabem como eu sou. Eu não consigo ficar longe da minha pimpolina, gente! O que nós vamos fazer por aqui hoje? Vamos dar uma olhada. Olha, gente! Nós temos aqui a Hora do Conto, a Sala da Historinha. Olha ali o Úrsula, um elefante lendo um livrinho. A Úrsula adora historinhas e tem seus livrinhos aqui em casa e os seus preferidos. Já sei, filha! Vamos contar a história do tigre e da tartaruga? Era uma vez um tigre e uma tartaruga. Eles eram melhores amigos e a tartaruga estava de aniversário. E sabe o que o tigre deu para ela de presente? Um patins, filha! A tartaruga ficou tão feliz porque finalmente ela poderia ser a mais veloz da cidade e saiu patinando até a padaria. Mas o tigre ficou muito ciumento porque ele não queria ficar para trás. E ele tentou usar vários meios de transporte, balão, canoa, patinete, mas nada conseguiu alcançar a tartaruga. E só depois, no final, ele percebeu que ela foi correndo para a padaria para comprar um bolo para o tigre. Para poder agradecer ao presente maravilhoso que ele deu para ela. Vejam só, gostaram tanto da minha historinha que agora o Tini está pedindo para eu adotá-lo. Mas eu não vou adotá-lo porque eu tenho uma filhinha muito linda nos braços, a minha Ursulina. Vamos ver. Agora é hora da gente aprender algumas coisas, Ursula. Onde estão os seus coleguinhas? Está vendo? Esta aqui é a aula de ciências. O que nós vamos aprender hoje? E vejam só esse cartaz que legal que está dizendo. Brinque, aprenda e cresça juntos. Que coisa mais amada. Vamos ensinar a Ursula, então, um pouco de biologia. Vocês sabiam que saiu um artigo recente falando que as árvores têm sentimentos, que as árvores ajudam umas às outras, que as árvores têm memória e que as árvores também disputam território? Gente, isso é uma descoberta incrível sobre a vida secreta das árvores. Tu gostou de saber, Ursula? Tu gosta das plantinhas? Conta para a mamãe. Gosta? Vamos ver o que nós temos aqui nessa sala. Olha, tem o abecedário. A Ursula ainda não sabe ler nem escrever. E também não sabe ainda falar. Meu Deus, tinha uma criança ali chorando, pedindo ajuda. Nossa, pobrezinha. E, gente, será que a Ursula fez um cocô radioativo? Olha, acho que está na hora de trocar a fralda da Ursula, porque ela faz cada cocôzão que minha nossa senhora. Vamos brincar um pouquinho lá fora, filha? Você adora ir na pracinha. Vamos ver. Nós temos aqui caixa de areia. Nós temos aqui um escorrega. Que legal! E o que mais? Temos este brinquedo gigantão, com várias coisas para tu fazer. Meu Deus, cadê o meu bebê? Dropa, baby. Gente, a Ursula sumiu. O que foi que aconteceu? Roubaram a Ursula. Eu sabia que não era seguro trazer a Ursula na creche. O que eu faço agora? Onde a Ursula foi parar? Eu quero a minha filha de volta. Devolvam. Onde ela está? Será que ela foi tirar uma soneca, gente? Será? Olha, olha, pega a Ursula. Eu sabia. Eu sabia que eu não poderia deixar a Ursula sozinha por muito tempo. A Ursula é muito danada. Ela vive aprontando. É sério, gente. Quando eu menos percebo, ela simplesmente fez alguma arte. Vamos colocar a Ursula aqui na caixa de areia. Vamos brincar, filhinha? Vamos. Ela está chorando. Por quê? Volta. Mamãe te pega. Vem, amorzinho. Vem. Então, quem sabe, tu vai no escorrega. A Ursula estava tentando subir no escorrega esses dias na pracinha, gente. Mas ela ainda é muito pequenininha. Oh, meu Deus! Eu acabei deixando a Ursula na beirada do escorrega. Ainda bem que não aconteceu nada. Acho que ela se divertiu. Volta, filha. Volta. Não disse que você podia ir embora. Bom, quem sabe, deixe-me ver. Vamos colocar a Ursula agora neste escorrega. Vamos ver se ela vai escorregar. Uhul! Meu Deus! Ela caiu. Pobrezinha. Ela está chorando. Vem cá, mamãe. Fica contigo. A Ursula sempre tenta fugir na hora da soneca, gente. Dormir não é o forte dela. Será que a gente vai conseguir fazer a Ursula dormir um pouquinho? Olha! Até que ela está se comportando bonitinho. Então, vamos esperar pela soneca da Ursula. Pronto, filha. Você já dormiu bastante. Agora, o que a gente pode fazer juntas? Meu Deus! Comeram todas as maçãs. Eu ia te dar comidinha, filha. Então, vem aqui brincar com seus amiguinhos. A minha Ursula de mentirinha é uma inscrita, gente. É a Tatiel 1, 2, 3. Você que está fazendo as vezes da minha filhinha no jogo. Vamos ver. Será que a gente pode deixar a Ursula aqui na cadeirinha? Mas está sem maçã, não é? Poxa vida! O que será que é esse brinquedinho? Vamos colocar a Ursula aqui pra brincar. Ah, não! Ela não conseguiu! Eu acho que ela ainda é muito pequenininha pra esse tipo de coisa. Uma das coisas que a Ursula mais gosta de fazer é brincar com os amiguinhos. E eu quero saber onde estão as criancinhas pra ela brincar junto. Todos fugiram! Olha, gente! Tinham crianças presas aqui dentro. Pobrezinhas! Que legal! É a aula da música. Vamos, então, cantar musiquinhas para a Ursula. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Mas não virou! E não se preocupa, Ursula. A mamãe cuida de você. A mamãe não vai deixar nenhum jacaré se aproximar de você. Meu Deus! Olha só! Estão pedindo ajuda. Tem um bebê preso aqui dentro. Ele quer fugir. Eba! As maçãs! Vai, Ursula. Coma uma maçãzinha. Está na hora do lanche. Porque você tem que ficar bem alimentada, bem saudável e bem fortinha. E a Ursula adora frutas. Bom, gente, espero que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje. Achei este jogo uma fofura. O link dele está na descrição para vocês também brincarem. Lembrando que se vocês gostam de vídeos de Roblox aqui no canal, já deixem o seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Um grande beijo para a Tati, que me ajudou bastante aqui, sendo a nossa Ursula de mentirinha. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau! Dá tchau, filha! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!